Os jardins são espaços que convidam a contemplação e relaxamento, proporcionando um refúgio da agitação cotidiana. E para aprimorar essa experiência, a escolha dos móveis adequados desempenha um papel crucial. Os bancos rústicos em madeira têm conquistado cada vez mais espaço nesse cenário, não apenas pela sua estética encantadora, mas também pela durabilidade e conexão com a natureza que ela proporciona. E claro, que os bancos rústicos em madeira são expressão do estilo rústico que celebra a beleza imperfeita e autêntica dos materiais naturais. Ao adicionar esses bancos ao seu jardim, você traz uma sensação de harmonia, conectando-se com a natureza ao seu redor. A madeira com seus veios e texturas únicas adiciona calor e charme, transformando seu jardim em um espaço convidativo. E a escolha da madeira para móveis de jardim não é apenas estética, mas também prática. A madeira, quando tratada corretamente, é altamente durável e resistente às interpéries. Bancos rústicos fabricados com madeiras resistentes, como teca, cedro e eucalipto, são capazes de suportar a exposição contínua do sol, chuva e variações de temperatura, sem comprometer a sua integridade estrutural. E para garantir a longevidade dos bancos rústicos em madeira, é crucial adotar práticas adequadas de manutenção. A aplicação regular de selantes ou vernizes ajuda a proteger a madeira contra efeitos adversos do clima, evitando assim rachaduras e descoloração. Limpezas periódicas com produtos suaves também são essenciais para preservar a beleza da sua madeira natural. Bancos rústicos em madeira para jardim oferecem uma combinação única de beleza e durabilidade em conexão com a natureza. Ao investir nesses móveis, você não apenas transforma seu jardim em um oásio de tranquilidade, mas também incorpora elementos que resistirão ao teste do tempo. Então, celebre a simplicidade e também a autenticidade de chingúrústico, enquanto desfruta de um espaço ao ar livre que reflete a serenidade da natureza. Espero que essa seleção de ideias tenha te agradado aí. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Então, espero vocês no próximo vídeo. Aguardo a sua presença lá. Fiquem todos com Deus e tchau!